Beleza pessoal, enquanto chove aqui agora no Oriente do Sul, não sei se vocês conseguem escutar o barulho, então a gente continua aqui agora com mais uma videoaula, agora mostrando para vocês um pouquinho sobre módulos, a parte de módulos, então o que é pessoal? Vamos por aqui, quando eu começo a trabalhar com muitas funções, a gente foi criando várias funções, o programa começa a ficar meio grande, né? É às vezes meio complicado de ser entendido, então você pode fazer o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui, esse aqui é um exemplo, vejo que temos aqui, isso tem uma função, tudo bem, mas vejo que, vamos supor que eu precisasse utilizar uma mesma função em outros locais da minha aplicação, certo? Vou ter que ficar colocando isso aqui em todos os arquivos? Óbvio que não, então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para então estar criando um módulo, certo? Que na verdade é um arquivo, um arquivo PY, certo? Um arquivo Python, ele é um módulo, eu posso estar importando, então por exemplo, eu vou pegar esse aqui e vou criar um novo arquivo, certo? Olha só, eu vou criar aqui um novo arquivo ou simplesmente vou salvar esse cara aqui, deixa eu ver qual que é o último que nós temos aqui, o nosso último aqui já é o 47, né? Certo, então o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esse aqui como, certo? Vamos dar o nome aqui de 48 e vamos colocar aqui a parte de módulos, ok? Módulos e também import, que é módulos com import. Tá pessoal, então o que nós vamos fazer com isso aqui? Agora a gente vai pegar e trabalhar com a parte de módulos, isso aqui eu vou apagar tudo, certo? Isso aqui eu já não preciso mais disso, vamos lá então, vamos salvar esse cara aqui, e aí nós vamos abrir aqui agora aquele de validação, que nós tínhamos trabalhado anteriormente, vou pegar só isso aqui, para validar dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar esse cara aqui e vou colocar ele aqui dentro, CTRL V, tá certo? Muito bem, então pessoal o que nós fizemos aqui? Nós criamos esse módulo aqui e agora eu posso usar ele a qualquer momento, tá certo? Então eu vou botar aqui, até eu vou salvar esse aqui como, nome de módulo validação, certo? Esse cara aqui então vai ser chamado de módulo validação, certo? Então exatamente esse aqui vai ser módulo validação, ok? E aquele outro módulo que nós tínhamos criado antes aqui, que tinha sido o 48 módulo import, certo? Então a gente renomei ele para 49, certo? 49 módulo import. Então o que nós vamos fazer? Um vai chamar o outro, tá certo? Essa é a ideia aqui. Então veja bem, nós temos o 48 módulo validação, esse 49 aqui eu quero usar aquele módulo validação, por quê? Porque eu quero entrar com dados nele, certo? Eu quero chamar dados, como é que eu faria isso? Então a gente dá um import aqui, opa, a gente vai dar exatamente um import para ele, chamando, então import, chamando exatamente o meu exemplo 48, 48, vejo que aí ficou meio grande o nosso exemplo, né? Exemplo 48 módulo validação. Então, ou seja, você tem que chamar exatamente esse arquivo que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Você tem que dar exatamente o mesmo nome aí, claro, você vai ter que cuidar um pouquinho aí para não ter problema, né? Tem que ser exatamente igual lá, 48, até que faltou o 8, certo? Feito isso aqui, eu já posso estar usando, pessoal, tranquilamente esse módulo aqui, ok? Por exemplo, eu poderia agora chamar, olha como que a gente trabalhava com eles. Como que a gente fazia no funções validação? A gente chamava aqui, ó, validar e chamava aqui, até eu vou copiar esse cara para não ter que ficar digitando nada. Ctrl C, certo? Já vou colocar ele aqui, só que se você fizer só isso aqui, ele não vai funcionar, querem ver? Olha só, você vai vir aqui, vai rodar ele aqui e vai dar um erro porque o validar não foi definido, ele não conseguiu achar esse validar, porque olha onde é que ele se encontra dentro desse módulo aqui. Então, eu tenho que botar o nome dele, botar ponto, certo? E botando ponto aqui, vejo que ele já aparece, inclusive, aqui dentro, estão vendo? E aí a gente já pode estar inserindo, então, essas informações, tá ok? Vamos executar isso aqui agora. E tá aqui, eu digito a nota do aluno, botamos aqui a nota 99, ó, vejo que, opa, nota 99 aqui, ele vai dar um erro, ó, nota é inválida, vou botar a nota 9, enter, a nota 9 também é inválida, porque, ah, tem que ser entre 2 e 8, ó, tá aqui, tá escrito aqui, ó, entre 2 e 8. Vamos botar aqui, então, a nota 6, ó, nota vada. Ou seja, pessoal, já está funcionando aqui perfeitamente a parte de criar módulo, a gente criou um módulo, importamos ele e já estamos utilizando, tá ok? E agora, com isso, vocês podem aí ampliar aí o seu horizonte aí, pegar os exemplos que a gente já trabalhou, se você ainda tem alguma dificuldade, cria os módulos, chama aqui, testa, testando que você vai realmente evoluir, tá certo? Então, no próximo vídeo-aula, a gente vai trabalhar mais com módulos aqui. Até mais e tchau!